Hoje é dia de festa Estamos reunidos aqui Velhos, crianças e moças Todos se alegram em fome Estou na flor da idade Até os meus esforços contar O evangelho de Cristo Quero sempre proclamar Crianças se alegrem também Nesta festinha de amor Filhinhos do reino eterno Foi o Senhor quem falou Estou na flor da idade Adeus meus esforços contar Meu evangelho de Cristo Quero sempre proclamar Farol da vida é a Bíblia Nas trevas brilham a luz A minha vida já brilham Porque sou crente em Jesus Estou na flor da idade Até os meus esforços contar Meu evangelho de Cristo Quero sempre proclamar Amém 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 Amém